Ciclac, joelho Yeah Rolex Shout up pro moniga da Cruz Girl Família Scrape Ha Yeah Já foi 3 Yeah E é o King Tudo já passou Já berrou Isso já rolou Isso é tudo o que fizemos Olha baby já passou E se quer saber das minhas coisas Perguntamos brus Eu não vou Nosso love já berrou Eu não vou Nosso love já passou Isso é tudo o que fizemos Olha baby já passou E se quer saber das minhas coisas Perguntamos brus Eu não vou Nosso love já berrou Eu não vou Nosso love já passou Logo de madrugada Acordo com a cara atracada Viajo essa bitch me espanca Raivas que eu tenho são fracas Sei que o buraco já tem dono Meu dano diga que eu sou tonto Pensei em ti mas ninguém virei louco Hoje me dizes que não posso Tocar o teu corpo nem um pouco Já que passaste com vós Finalmente agora vens hoje Pedi mil desculpas Será que estás louco enrolaste hoje Sei que tua placa é atenta Só que frequentas não sabes o que pensas Estás na cozinha tu pensas E eu que estou na despensa sou a cleta Olha meu dano me faça pateta Love se for tua carta fiz a paper Mandei fumar o teu logo das canetas Esquei a mão deitei na valeta Mandaste mensagem eu disse não frequenta Éramos love, éramos love Isso é tudo o que fizemos Olha baby já passou E se quer saber das minhas coisas Perguntamos bros Eu não vou Nosso love já berrou Eu não vou Nosso love já passou Isso é tudo o que fizemos Olha baby já passou E se quer saber das minhas coisas Perguntamos bros Eu não vou Nosso love já berrou Eu não vou Nosso love já passou Parece essa página que eu já li Ah Esse filme eu assisti não teve fim Ah Éramos dois no final de love Isso repetiu Baby nós dois éramos love desde o fim Agora que a vida não levanta chorar pra mim Seu tempo já passou Baby se a minha vida tu tinhas confundido Jaro jaro no Eu não vou Nosso love já berrou Eu não vou Nosso love já passou Isso é tudo o que fizemos Olha baby já passou E se quer saber das minhas coisas Perguntamos bros Eu não vou Nosso love já berrou Eu não vou Nosso love já passou Isso é tudo o que fizemos Olha baby já passou E se quer saber das minhas coisas Nós perguntamos bros Eu não vou Nosso love já berrou Eu não vou Nosso love já passou Yeah this is Dr passwords Eu met you here A Katia Chomo Mamu Nak Não, não, não.